A quinta noite viva intensamente no aqui e agora o jovem pensou consigo mesmo, a psicologia adleriana está envolvida em uma investigação meticulosa dos relacionamentos interpessoais, e o objetivo desses relacionamentos é a sensação de comunidade. Mas será que isso realmente basta? Será que existe algo mais que eu tenha vindo realizar no mundo? Qual o sentido da vida? Para onde estou indo e que tipo de vida estou tentando levar? Quanto mais o jovem pensava, mais parecia que sua vida era minúscula e insignificante. A autoconsciência excessiva sufoca o eu filósofo, já faz um tempinho que você não aparece, não faz. Jovem, sim, um mês. Desde então tenho refletido muito sobre a sensação de comunidade. Filósofo, e como se sente em relação a isso agora, jovem, a sensação de comunidade é, sem dúvida, uma ideia atraente. A sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui, por exemplo, que possuímos como um desejo fundamental. Acho que é uma noção brilhante sobre nossa existência como criaturas sociais. Filósofo, é uma noção brilhante, porém, jovem, engraçado, você entendeu de cara. Pois é, ainda tenho minhas dúvidas. Para ser direto, não tenho ideia do que você quer dizer quando fala do universo e essa coisa toda, por isso fico com a impressão de que isso tudo é religião. Existe um quê de seita religiosa que não consigo aceitar. Filósofo, quando Adler propôs o conceito de sensação de comunidade, houve muita oposição desse estilo. As pessoas diziam que a psicologia deveria ser uma ciência, e ali estava Adler discutindo a questão do valor. Os críticos diziam que esse tipo de coisa não é ciência. Jovem, a minha maneira, tentei descobrir porque não conseguia entender o que você estava falando e agora penso que talvez a ordem das coisas possa ter sido o problema. Você fala de universo. E objetos inanimados, passado e futuro e assim por diante, e isso me confunde. Em vez disso, deveríamos alcançar uma compreensão clara do eu. Em seguida, analisar os relacionamentos interpessoais, entre você e eu. Só depois disso é que a comunidade maior deve entrar em foco. Filósofo, entendo. É uma boa ordem. Jovem, a primeira coisa que quero esclarecer é o apego a si mesmo. Você está dizendo que é preciso evitar o apego ao eu e mudar para a preocupação com os outros. Tenho certeza de que é exatamente como você diz, que a preocupação com os outros é importante. Concordo. Mas, não importa o que aconteça, nós nos preocupamos conosco. Olhamos para o nosso umbigo o tempo todo. Filósofo, você refletiu sobre o motivo pelo qual nos preocupamos conosco. Jovem, sim. Se eu fosse narcisista, por exemplo, se estivesse apaixonado por mim e vivesse fascinado comigo mesmo, talvez isso simplificasse as coisas. Porque eu sei que sua recomendação de que o indivíduo deve se preocupar mais com os outros é perfeitamente sensata. Mas não sou um narcisista que ama a si mesmo. Sou um realista que se odeia. Detesto quem eu sou, e é exatamente por isso que não paro de olhar para mim mesmo. Não tenho autoconfiança, daí minha autoconsciência excessiva. Filósofo, em que momentos você sente que é excessivamente autoconsciente? Jovem, bem, em reuniões, por exemplo, tenho dificuldade em levantar a mão e me fazer ouvir. Penso em coisas desnecessárias, como se eu fizer esta pergunta, vão rir de mim ou se minha opinião for irrelevante, eles vão me ridicularizar, por isso acabo me fechando. Confesso que exito até na hora de contar piadinhas. Minha autoconsciência sempre entra em ação e me impede de ir em frente, como se eu estivesse numa camisa de força. Ela não me... Permite ser espontâneo. Nem preciso pedir sua resposta, porque, com certeza, será a mesma de sempre, tenha coragem. Mas, veja bem, essas palavras não servem para mim. Porque não é só uma questão de coragem. Filósofo, entendo. Da última vez, dei um panorama da sensação de comunidade. Hoje vamos cavar mais fundo. Jovem, e aonde isso nos levará? Filósofo, provavelmente chegaremos à pergunta, o que é felicidade? Jovem, ah, quer dizer que a felicidade está além da sensação de comunidade. Filósofo, nada de precipitar as respostas. Precisamos de diálogo. Jovem, tudo bem, então. Vamos começar. Auto-afirmação não, auto-aceitação sim. Filósofo, em primeiro lugar, vamos refletir sobre o que você acabou de dizer, sua autoconsciência não deixa você se comportar de forma espontânea. Provavelmente muitas pessoas têm esse problema. Portanto, vamos voltar à fonte e pensar na sua meta. Quando você refreia seus comportamentos espontâneos, o que pode estar tentando alcançar? Jovem, o desejo genuíno de não ser motivo de piada, de não ser considerado um bobalhão. Filósofo, em outras palavras, você não tem confiança no seu eu espontâneo, em você do jeito que é, certo? Aí se afasta do tipo de relacionamento em que poderia ser você mesmo. Mas aposto que em casa, sozinho, você canta em voz alta, dança ouvindo música e fala com uma voz animada. Jovem, uau! É quase como se você tivesse instalado uma câmera de vigilância no meu quarto. Mas é verdade. Posso me comportar espontaneamente quando estou sozinho? Filósofo, qualquer um pode se comportar como um rei quando está sozinho. Então esta é uma questão que deve ser analisada no contexto dos relacionamentos interpessoais, porque o problema não é a falta de um eu espontâneo. É não conseguir fazer as coisas na frente dos outros. Jovem, bem, o que eu devo fazer, então? Filósofo, no fim das contas, é uma questão de sensação de comunidade. Do apego ao eu, auto-interesse, para a preocupação com os outros, interesse social, e adquirir uma sensação de comunidade. Três coisas são necessárias neste ponto, auto-aceitação, confiança nos outros e contribuição para os outros. Jovem, interessante. Novas palavras-chave? A que se referem? Filósofo, vamos começar com a auto-aceitação. Na primeira noite em que você veio aqui, eu citei a afirmação de Adler, o importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Lembra? Jovem, sim, claro. Filósofo, não podemos descartar o receptáculo que é o eu nem substituí-lo. Mas o importante é o uso que se faz desse equipamento. A pessoa muda a forma de encarar o eu, ou seja, muda a forma de usá-lo. Jovem, isso significa ser mais positivo e ter uma sensação mais forte de auto-afirmação. Pensar em tudo de maneira mais positiva. Filósofo, não há necessidade de fazer um esforço especial para ser positivo e se afirmar. Não é com a auto-afirmação que estamos preocupados, mas com a auto-aceitação. Jovem, não auto-afirmação, mas auto-aceitação. Filósofo, isso. Existe uma clara diferença. Auto-afirmação é dar sugestões a si mesmo, do tipo sou capaz de fazer isso ou sou forte, mesmo quando algo está além de sua capacidade. Essa ideia pode provocar um complexo de superioridade e até ser considerada um estilo de vida no qual você mente para si. Já no caso da auto-aceitação, se você não consegue fazer algo, simplesmente aceita seu eu incapaz do jeito que é, segue em frente e faz o que consegue. Não é uma forma de mentir para si mesmo. Resumindo, digamos que você alcance 60%. Se você pensa, tive azar desta vez, meu verdadeiro eu faz 100%, isso é auto-afirmação. Por outro lado, na auto-aceitação, você pensa, como eu faço para me aproximar do 100%? Jovem, então, mesmo que você seja apenas 60%, não tem por que ser pessimista. Filósofo, claro que não. Ninguém é perfeito? Você se lembra do que eu disse quando estava explicando a busca da superioridade? Que todas as pessoas estão nessa condição de querer melhorar. Invertendo as coisas, não existe uma pessoa que seja 100%. Todos devemos reconhecer isso. Jovem, Ramo. O que você está dizendo soa positivo em vários aspectos, mas também tem um tom negativo. Filósofo, aqui eu uso o termo resignação afirmativa. Jovem, resignação afirmativa. Filósofo, isso também se aplica à separação de tarefas, a pessoa apura o que consegue mudar e o que não consegue. Ela não consegue mudar aquilo com que nasce, mas tem o poder de modificar o uso que faz desse equipamento. Nesse caso, só precisa se concentrar no que é capaz de mudar em vez de perder tempo focando o que não consegue. É isso que eu chamo de autoaceitação. Jovem, o que se consegue mudar e o que não se consegue. Filósofo, isso. Aceitar o que é insubstituível. Aceitar este eu do jeito que é. E ter a coragem de mudar o que for possível. Isso é autoaceitação. Jovem, isso me faz lembrar uma frase do escritor Kurt Vanagat. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir entre ambos. Está no romance Matadouro 5. Filósofo, sim, conheço. É a oração da serenidade. Essas palavras são conhecidas e transmitidas há muitos anos pelos cristãos. Jovem, ele de fato usou a palavra coragem. Li o livro com tanta atenção que provavelmente o conheço de cor. Mas só agora percebi este ponto. Filósofo, é verdade. A habilidade nós já temos. Falta apenas a coragem. Tudo se resume à coragem. A diferença entre garantia e confiança jovem, algo nesta resignação afirmativa me soa pessimista. É deprimente pensar que o resultado de toda esta discussão prolongada é a resignação. Filósofo, você acha? A resignação requer que você enxergue a situação claramente, com força e aceitação. Ter uma compreensão firme da verdade das coisas, isso é resignação. Não há nada de pessimista nisso. Jovem, uma compreensão firme da verdade. Filósofo, claro que, só porque você chegou à resignação afirmativa como sua autoaceitação, isso não significa que automaticamente encontrou a sensação de comunidade. Esta é a realidade. Quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros, o segundo conceito-chave confiança nos outros se torna absolutamente essencial. Em outras palavras, acreditar nos outros. Filósofo, vamos examinar a expressão acreditar nos outros pensando na diferença entre garantia e confiança. Primeiro, quando falamos de garantia, nos referimos a algo que vem com condições pré-estabelecidas. Isso está associado ao crédito. Por exemplo, quando alguém quer pedir um empréstimo no banco, precisa oferecer uma garantia. O banco calcula o empréstimo com base no valor da garantia e diz, nós emprestaremos tanto. A atitude de quem diz nós emprestaremos sob a condição de que você devolverá ou nós emprestaremos tanto quanto você consiga devolver não é de confiança em alguém. Envolve uma garantia. Jovem, bem, é assim que funciona o financiamento bancário. Filósofo, por outro lado, do ponto de vista da psicologia adleriana, a base dos relacionamentos interpessoais não é a garantia, mas a confiança. Jovem, e o que significa confiança nesse caso? Filósofo, é agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros. Mesmo sem motivos objetivos suficientes para acreditar em alguém, você acredita. Acredita incondicionalmente, sem se preocupar com garantias. Isso é confiança. Jovem, acreditar incondicionalmente. Então voltamos à sua ideia tão adorada do amor ao próximo. Filósofo, claro que, se alguém acredita nos outros sem impor nenhuma condição, vai haver ocasiões em que será passado para trás. Assim como o avalista de uma dívida, há ocasiões em que você pode sofrer prejuízos. A atitude de continuar acreditando em alguém mesmo nesses casos é o que chamamos de confiança. Jovem, só alguém ingênuo faria isso. Acho que você acredita na bondade humana inata, enquanto eu acredito que o ser humano é mal por natureza. Se você acreditar incondicionalmente em estranhos, vão usar e abusar de você. Filósofo, e também há ocasiões em que você é enganado, usado. Mas veja do ponto de vista de alguém que foi passado para trás. Certas pessoas continuarão acreditando em você incondicionalmente mesmo que você as tenha passado para trás, não importa como são tratadas. Você seria capaz de trair uma pessoa que faça isso repetidas vezes. Jovem, não? Isso seria... Filósofo, tenho certeza de que você teria muita dificuldade em fazer isso. Jovem, depois de tudo, você está dizendo que é preciso apelar para as emoções. Continuar mantendo a fé, como um santo, e afetar a consciência de outra pessoa. Está me dizendo que a moral não importa para a de ler, mas não é exatamente sobre isso que estamos conversando aqui. Filósofo, não, não é? O que você consideraria o oposto da confiança? Jovem, o antônimo de confiança. Ramo. Filósofo, é a dúvida. Vamos supor que você tenha colocado a dúvida na base de seus relacionamentos. Que você viva duvidando das pessoas dos seus amigos e até de familiares e daqueles que ama. Que tipo de relacionamento pode surgir daí? A outra pessoa vai detectar a dúvida em seus olhos num instante. Vai compreender por instinto que esta pessoa não confia em mim. Você acha que alguém é capaz de desenvolver um tipo de relacionamento positivo a partir daí? Só é possível desenvolver um relacionamento profundo porque criamos uma base de confiança incondicional. Jovem, tudo bem, acho que concordo. Filósofo, a forma de entender a psicologia adleriana é simples. Neste momento, você está pensando, se eu tivesse confiança incondicional em alguém, seria passado para trás. Mas não é você quem decide se será ou não passado para trás. Esta tarefa é do outro. Você só precisa pensar, o que eu devo fazer? Se você diz a si mesmo, vou dar isto a ele se ele não me passar para trás, está vivendo um relacionamento baseado em garantias e condições. Jovem, então você separa as tarefas aqui também. Filósofo, sim. Como já afirmei diversas vezes, a separação de tarefas torna a vida incrivelmente simples. Mas dou o braço a torcer em uma coisa, embora o princípio da separação de tarefas seja fácil de captar, é difícil colocá-lo em prática. Jovem, então você está me dizendo para continuar confiando em todos, acreditando até nas pessoas que me enganam e sendo ingênuo. Isso não é filosofia, psicologia nem nada do gênero, é apenas pregação de um fanático. Filósofo, discordo totalmente. A psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor rompê-lo, porque isso é tarefa sua. Jovem, e se eu depositasse minha confiança incondicional em um amigo para melhorar o relacionamento? Se eu não medisse esforços por ele, atendisse a todos os pedidos de dinheiro e não poupasse tempo nem empenho por esse amigo. Mesmo nesses casos, você pode ser passado para trás. Por exemplo, se alguém em quem eu acreditava piamente me passasse uma rasteira, essa experiência não me levaria a adotar um estilo de vida segundo o qual outras pessoas são meus inimigos. Filósofo, parece que você ainda não compreendeu bem o objetivo da confiança. Vamos supor que você esteja num relacionamento amoroso, mas tenha certas dúvidas sobre sua parceira e pense, aposto que ela está me traindo. A partir daí começa a fazer esforços desesperados em busca de indícios. O que você acha que aconteceria? Jovem, acho que dependeria da situação. Filósofo, não, em todos os casos você acharia vários indícios de que ela está traindo você. Jovem, por quê? Filósofo, as observações casuais da sua parceira, o tom de voz que ela usa ao telefone, as ocasiões em que você não consegue localizá-la. A partir do momento em que você passa a olhar para ela com o filtro da dúvida, tudo à sua volta parecerá uma prova de que ela tem outro. Mesmo que não tenha Jovem, Ramo Filósofo, você só está preocupado com as situações em que foi passado para trás. Só se concentra na dor das feridas. Mas, se você está com medo de ter confiança nos outros, a longo prazo não será capaz de desenvolver nenhum relacionamento profundo. Jovem, bem, vejo que você está chegando ao objetivo principal, que é desenvolver relacionamentos profundos. Mesmo assim, a verdade é que ser passado para trás é assustador, não acha? Filósofo, se o relacionamento é superficial, quando desmoronar a dor é breve. E a alegria que ele traz também. Quando alguém passa a confiar em outra pessoa e toma coragem de aprofundar o relacionamento, a alegria que brota de seus relacionamentos interpessoais pode aumentar, e sua alegria na vida em geral também. Jovem, não? Não era disso que eu estava falando. Você está mudando de assunto de novo. De onde vem a coragem para superar o medo de ser passado para trás? Filósofo, vem da autoaceitação. Com isso, fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança nos outros. Jovem, você está dizendo que passar alguém para trás é tarefa da outra pessoa, e não se pode fazer nada a respeito disso. Que eu deveria me resignar de uma forma afirmativa. Seus argumentos sempre ignoram as emoções. O que se faz com toda a raiva e a tristeza de ser passado para trás? Filósofo, quando você está triste, deve deixar a tristeza agir. Quando você tenta escapar da dor e da tristeza, fica paralisado e não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Pense da seguinte maneira, podemos acreditar e podemos duvidar, mas nosso objetivo é enxergar os outros como companheiros. Acreditar ou duvidar, a opção deve ser clara. A essência do trabalho é a contribuição para o bem comum jovem, tudo bem. Vamos supor que eu alcance a autoaceitação e adquira confiança nos outros. Que tipo de mudanças haveria em mim? Filósofo, primeiro, você aceita este eu insubstituível do jeito que é. Isso é autoaceitação. Depois, deposita confiança incondicional em outras pessoas. Se aceitando e confiando nos outros, o que as outras pessoas passam a ser para você. Jovem, minhas companheiras. Filósofo, exato. Na verdade, ter confiança nos outros está ligado a vê-los como companheiros. É por serem seus companheiros que você pode confiar neles. Quando você considera as outras pessoas suas companheiras, encontra refúgio na comunidade a que pertence e pode adquirir a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Jovem, em outras palavras, você está dizendo que para sentir que é bom estar aqui é preciso enxergar os outros como companheiros. E para ver os outros como companheiros você precisa ter confiança nos outros e autoaceitação. Filósofo, exato. Agora você está entendendo mais rápido. Indo ainda mais longe, pode-se dizer que pessoas que veem os outros como inimigos não alcançaram a autoaceitação e não têm confiança suficiente nos outros. Jovem, tudo bem. É verdade que as pessoas buscam a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. É, para isso, precisam. Ter confiança nos outros e autoaceitação. Não tenho objeção a isso. Mas não sei. Será que alguém alcança a sensação de pertencimento apenas vendo os outros como companheiros e tendo confiança neles? Filósofo, claro que não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade. É neste ponto que o terceiro conceito-chave contribuição para os outros se faz necessário. Jovem, contribuição para os outros. Filósofo, é agir, de certo modo, sobre seus companheiros. Tentar contribuir. Isso é contribuição para os outros. Jovem, então, quando você diz contribuir, quer dizer mostrar espírito de autossacrifício e ser útil a quem está à sua volta. Filósofo, contribuição para os outros não necessariamente implica autossacrifício. Adler chega a dizer que aqueles que sacrificam a vida pelo outro se conformam demais com a sociedade. E não esqueça que só temos consciência real de nosso valor quando sentimos que nossa existência e nosso comportamento são benéficos à comunidade, ou seja, quando sentimos que somos úteis a alguém. Lembra? Em outras palavras, longe de envolver a negação do eu e servir alguém, a contribuição para os outros é algo que você faz para ter consciência real do valor do seu eu. Jovem, contribuir para os outros é um ato em benefício próprio. Filósofo, sim. Não há necessidade de sacrificar o eu. Jovem, opa, agora seu argumento começou a ruir, não é? Você fez um ótimo trabalho em cavar a própria cova. Para satisfazer o eu, a pessoa se torna útil aos outros. Isso não é a definição de hipocrisia. Como eu bem disse antes, toda a sua argumentação é hipócrita. É evasiva. Eu prefiro acreditar no vilão que é honesto a respeito de suas intenções a crer no mocinho que conta um monte de mentiras. Filósofo, suas conclusões são precipitadas. Você ainda não entende a sensação de comunidade. Jovem, então gostaria que você desse exemplos concretos do que considera contribuição para os outros. Filósofo, a contribuição para os outros mais fácil de ser compreendida provavelmente é o trabalho estar em sociedade e aderir à força de trabalho ou realizar o trabalho de cuidar do próprio lar. O trabalho não é um meio de ganhar dinheiro. É pelo trabalho que você dá contribuições aos outros, se empenha por sua comunidade, sente que é útil e até aceita seu valor existencial. Jovem, você está dizendo que a essência do trabalho é a contribuição para os outros. Filósofo, claro que ganhar dinheiro também é um fator importante. É algo semelhante àquela citação de Dostoiévski que você mencionou, o dinheiro é a liberdade cunhada. Mas certas pessoas têm tanto dinheiro que jamais conseguiriam gastar tudo. E muitas delas estão constantemente ocupadas com seus trabalhos, porque se empenham tanto. Será que são movidas por uma ganância ilimitada? Não? Trabalham para contribuir para os outros e confirmar sua sensação de pertencimento, para terem a sensação de que é bom estar aqui. Outro exemplo, muitas pessoas juntam uma fortuna e passam a concentrar as energias em obras de caridade. O objetivo delas é o mesmo, alcançar a sensação do próprio valor e confirmar para si mesmas que é bom estar ali. Jovem, suponho que seja verdade. Mas, filósofo, mas o quê? Autoaceitação, aceitar este eu insubstituível do jeito que é. Confiança nos outros, ter a confiança incondicional como base dos relacionamentos interpessoais em vez de semear a dúvida. O jovem considerou esses dois conceitos convincentes, mas ainda não tinha compreendido o de contribuição para os outros. Se a contribuição precisa ser para outras pessoas, então deve ser um terrível autossacrificio. Por outro lado, se a contribuição no fundo é para você, então é o cúmulo da hipocrisia. Este ponto precisa ser esclarecido. Num tom de voz decidido, o jovem continuou. Os jovens caminham à frente dos velhos jovem, reconheço que certos aspectos do trabalho estão ligados à contribuição para os outros. Mas a lógica que diz que oficialmente você está contribuindo quando na verdade está agindo em benefício próprio não passa de hipocrisia. Como você explica isso? Filósofo, imagine a seguinte cena. O jantar terminou em casa e ainda a louça na mesa. Os filhos foram para o quarto e o marido está sentado no sofá vendo televisão. Sobrou para a esposa lavar a louça e limpar tudo. Para piorar, a família acha isso normal e não move um dedo para ajudar. Nessa situação, normalmente a esposa pensaria, por que eles não me ajudam? Ou por que preciso fazer todo o trabalho? Mesmo que a família não agradeça, a mulher quer ser considerada útil. Em vez de pensar no que os outros podem fazer por ela, a mãe pensa no que pode fazer pelas outras pessoas e resolve pôr em prática. A simples sensação de contribuição vai fazer com que a realidade diante dela ganhe um tom completamente diferente. Se ela lava a louça resmungando, talvez ninguém queira ficar por perto, e todos acabem mantendo distância. Por outro lado, se faz tudo de bom humor, cantarolando, talvez as crianças apareçam para dar uma mãozinha. No mínimo, ela estará criando uma atmosfera mais propícia a receber ajuda. Jovem, concordo, isso pode acontecer. Filósofo, mas como ter uma sensação de contribuição nesse ambiente? A mãe tem por que ver os membros da família como companheiros. Do contrário, com certeza começaria a pensar, por que só eu faço isso? Ou por que ninguém vem me dar uma mão? Contribuir para alguém que você considera inimigo, de fato, pode levar à hipocrisia. Mas se as outras pessoas são suas? Companheiras, isso nunca deveria ocorrer, independentemente de qual seja a contribuição. Você criou uma fixação na palavra hipocrisia porque ainda não entende a sensação de comunidade. Jovem, sei. Filósofo, para facilitar, até este ponto discute a autoaceitação, a confiança nos outros e a contribuição para os outros, nessa ordem. Mas esses três fatores estão interligados como um todo indispensável numa espécie de estrutura circular. É por se aceitar tal como é que você tem confiança nos outros sem medo de ser passado para trás. E é por depositar confiança nos outros e sentir que as pessoas são suas companheiras que você consegue se engajar na contribuição para os outros. Por fim, quando contribui, você adquire a consciência profunda de que é útil a alguém e se aceita como é. Está com as anotações que fez no outro dia. Jovem, está falando da anotação sobre os objetivos apresentados pela psicologia adleriana. Ando com ela desde aquele dia. Vou ler. Os dois objetivos para o comportamento, ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Os dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos, a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Filósofo, se você sobrepuser o conteúdo desta anotação ao que temos discutido, vai obter uma compreensão mais profunda. Em outras palavras, ser autoconfiante e a consciência de que tenho a capacidade correspondem à nossa discussão sobre a autoaceitação. Além disso, viver em harmonia com a sociedade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras estão ligadas à confiança nos outros e depois à contribuição para os outros. Jovem, entendi. Assim, o objetivo da vida é a sensação de comunidade. Acho que vai levar um tempo para isso ficar claro na minha cabeça. Filósofo, sim, deve levar. Como disse o próprio Adler, não é fácil compreender o ser humano. De todas as formas de psicologia, a psicologia individual é provavelmente a mais difícil de aprender e pôr em prática. Jovem, nisso você acertou em cheio. Mesmo que a teoria seja convincente, é difícil pôr tudo em prática. Filósofo, dizem até que, para entender a psicologia adleriana e aplicá-la para realmente mudar o estilo de vida, você precisa de metade do número de anos já vividos. Em outras palavras, se começasse a estudar aos 40 anos, eu levaria 20 e só a compreenderia bem aos 60. Se começasse a estudar aos 20, levaria 10 anos e entenderia aos 30. Você ainda é novo. Começar num estágio tão prematuro da vida significa que talvez consiga mudar mais rápido, por isso tem uma vantagem sobre os adultos. De certa forma, você também está à frente de mim para se transformar e para criar um mundo novo. Perder o foco ou se perder no caminho é normal. Não dependa de relacionamentos verticais nem tenha medo de ser detestado, apenas siga em frente com liberdade. Se todos os adultos percebessem que os jovens estão caminhando à frente deles, tenho certeza de que o mundo sofreria uma mudança substancial. Jovem, estou caminhando à sua frente. Filósofo, com certeza. Caminhamos no mesmo terreno, e você está na minha frente. Jovem, você é a primeira pessoa que conheço que diz algo assim a alguém com idade para ser seu filho. Filósofo, gostaria que mais pessoas descobrissem e estudassem o pensamento de Adler. E que mais adultos aprendissem a respeito dele também. Por que as pessoas podem mudar, não importa a idade? A compulsão pelo trabalho é uma mentira da vida jovem, tudo bem, admito que não tenho a coragem de caminhar na direção da autoaceitação ou da confiança nos outros. Mas será que isso é culpa só do eu, não seria um problema causado por outras pessoas, que me atacam e fazem acusações falsas a meu respeito? Filósofo, na verdade, nem todas as pessoas são boas e virtuosas. Passamos por uma série de experiências desagradáveis em nossos relacionamentos. Mas, neste ponto crítico, precisamos entender uma coisa, em todos os momentos, aquela pessoa que ataca você é quem tem o problema, e não é verdade que todo mundo seja mal. Pessoas com estilos de vida neuróticos costumam encher seu discurso com palavras como todos, sempre e tudo. Vivem dizendo, todo mundo me odeia, sou sempre eu quem sai perdendo ou está tudo errado. Se você tem o hábito de fazer essas generalizações, deve tomar cuidado. Jovem, isso me soa familiar. Filósofo, na psicologia adleriana, consideramos isso uma forma de viver sem harmonia de vida. É uma forma de viver em que o indivíduo só vê uma parte das coisas, mas julga o todo. Jovem, harmonia de vida. Filósofo, nos ensinamentos do judaísmo há a seguinte história, se existem dez pessoas, uma delas irá criticá-lo, não importa o que você faça. Essa pessoa irá detestá-lo, e você não aprenderá a gostar dela. Em seguida, você vai encontrar duas com quem se dará bem em tudo, de cara, irá combinar perfeitamente. Vocês se tornarão amigos íntimos. As sete pessoas restantes não vão se encaixarem. Nenhum desses tipos. O que fazer? Se concentrar na pessoa que o detesta. Prestar mais atenção nas duas que o adoram. Ou se concentrar na maioria, as outras sete. Uma pessoa sem harmonia de vida verá apenas a pessoa que a detesta e julgará o mundo com base nela. Jovem, intrigante. Filósofo, certa vez, participei de um workshop para pessoas que sofriam de gagueira e seus familiares. Conhece alguém que gagueje? Jovem, sim, um garoto da escola onde estudei. Deve ser difícil lidar com isso, tanto para quem gagueja quanto para a família. Filósofo, porque é difícil lidar com a gagueira. Para a psicologia adleriana, as pessoas que sofrem de gagueira estão preocupadas apenas com a própria maneira de falar, têm sentimentos de inferioridade e consideram suas vidas insuportavelmente difíceis. Como resultado, se tornam autoconscientes e começam a tropeçar nas palavras cada vez mais. Jovem, elas só se preocupam com a própria maneira de falar. Filósofo, é. Poucas pessoas ririam ou zombariam de alguém que tropeçasse nas palavras de vez em quando. Usando o exemplo que acabei de mencionar, provavelmente não seria mais de uma pessoa em dez. De qualquer modo, com o tipo de imbecil que toma uma atitude como essa, é melhor romper o relacionamento. O problema é que alguém sem harmonia de vida vai se concentrar apenas na pessoa que a detesta e acabará pensando, todos estão rindo de mim. Jovem, mas isso é da natureza humana. Filósofo, faço parte de um grupo de leitura que se reúne regularmente, e um dos participantes tem gagueira. Ela se manifesta quando chega a sua vez de ler. Mas ninguém do grupo é do Tipo que riria dele. Todos ficam sentados em silêncio e, com toda a naturalidade, aguardam as palavras saírem. Tenho certeza de que esse fenômeno não ocorre só no meu grupo de leitura. Quando os relacionamentos não vão bem, a culpa não pode ser lançada na gagueira, no medo de corar, etc. Embora o verdadeiro problema seja o fato de que o indivíduo não alcançou a autoaceitação, não confia nos outros ou não é capaz de contribuir para os outros, ele está se concentrando apenas numa minúscula parte das coisas que não deveria ter a menor importância e, com base nisso, acaba formando julgamentos sobre o mundo inteiro. É um estilo de vida equivocado que carece de harmonia de vida. Jovem, você transmitiu mesmo essa ideia grosseira a pessoas que sofrem de gagueira. Filósofo, claro. De início, houve reações adversas, mas, ao final do workshop de três dias, todos haviam concordado. Jovem, com certeza, é um argumento fascinante. Mas a gagueira me parece um exemplo bem específico. Poderia me dar outros. Filósofo, bem, podemos falar do Vorkaolic, outro exemplo de pessoa que claramente não tem harmonia de vida. Jovem, os Vorkaolics, por quê? Filósofo, pessoas que sofrem de gagueira estão olhando apenas para uma parte das coisas, mas julgando o todo. Com os Vorkaolics, o foco recai somente num aspecto específico da vida. Provavelmente eles tentam justificar esse comportamento dizendo, tenho muito trabalho, não sobra tempo para pensar na família. Mas isso é uma mentira da vida. Eles estão apenas usando o trabalho como desculpa para evitar suas outras responsabilidades. A pessoa deve se preocupar com tudo, das tarefas domésticas à criação dos filhos, das amizades aos rabis, e assim por diante. Adler não reconhece estilos de vida nos quais certos aspectos são extraordinariamente dominantes. Jovem, a... Meu pai era exatamente esse tipo de pessoa. Parecia um disco aranhado, dizendo, Trabalhe duro, praia, arás o trabalho, produza resultados. Depois governe a família sob a alegação de que você é quem leva comida para casa. Ele era uma pessoa bem autoritária. Filósofo, de certa forma, nesse estilo de vida você se recusa a reconhecer suas tarefas da vida. Trabalho não significa ter um emprego em uma empresa. Trabalho doméstico, criação dos filhos, contribuição para a sociedade local, rabis e muitas outras coisas são trabalho. As empresas são uma pequena parte desse universo. Um estilo de vida que só reconhece o trabalho nas empresas carece de harmonia de vida. Jovem, é exatamente isso. É, além do mais, quem leva esse estilo de vida não permite qualquer manifestação da família que está sustentando. Não dá para discutir com seu pai quando ele reclama num tom de voz agressivo, Graças a mim tem comida na mesa. Filósofo, um pai desses provavelmente só conseguiu reconhecer o próprio valor no nível das ações. Ele trabalha horas e horas, ganha um salário suficiente para sustentar a família e é reconhecido pela sociedade e por isso sente que tem mais valor que os outros membros da família. Mas chega um momento em que não conseguimos mais servir de provedores. Quando você envelhece e atinge a idade de se aposentar, por exemplo, só lhe resta viver da sua pensão ou ser sustentado por um filho. Aliás, mesmo quando você é jovem, um problema de saúde pode impedi-lo de continuar trabalhando. Nessas ocasiões, o indivíduo que só consegue se aceitar no nível das ações acaba fortemente prejudicado. Jovem, você está falando daquelas pessoas cujo estilo de vida se resume ao trabalho. Jovem, acho que estou começando a entender o que você quer dizer com o nível do ser, que mencionou da última vez, e certamente não reflete muito sobre o fato de que um dia não vou conseguir mais trabalhar nem fazer nada no nível das ações. Filósofo, o indivíduo se aceita no nível das ações ou no nível do ser. Esta é uma questão relacionada à coragem de ser feliz. Você pode ser feliz agora jovem, a coragem de ser feliz. Bem, vamos ouvir que tipo de coragem seria esse. Filósofo, sim, este é um ponto importante. Jovem, você diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E depois dá uma reviravolta e diz que a felicidade também deve ser encontrada nos relacionamentos. Mas ainda acho esses aspectos difíceis de aceitar. O que as pessoas chamam de felicidade é apenas algo dentro dos nossos bons relacionamentos. Ou seja, nossa vida existe para alcançarmos uma tranquilidade e uma alegria tão minúsculas. Filósofo, tenho uma boa ideia das dúvidas que estão perturbando você. Na primeira vez que assisti a uma palestra sobre psicologia adleriana, o palestrante, Oscar Christanson, que foi discípulo de um dos discípulos de Adler, fez a seguinte afirmação, Aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, neste exato momento. Mas aqueles que não estão jamais conseguirão ser felizes. Jovem, essa frase é típica de um charlatão. Não vá me dizer que você caiu nessa, filósofo, o que é felicidade para o ser humano. É um dos temas recorrentes da filosofia desde os primórdios. Eu sempre havia encarado a psicologia como nada mais que um campo da filosofia, por isso não tinha quase nenhum interesse na psicologia como um todo. Então, foi como estudante de filosofia que, à minha maneira, eu comecei a me preocupar com a seguinte questão, o que é a felicidade? Eu mentiria se não admitisse que fiquei um pouco relutante ao ouvir as palavras de Christanson. Porém, ao mesmo tempo que senti a relutância, percebi uma coisa, eu vinha refletindo sobre a verdadeira natureza da felicidade. Havia procurado respostas, mas nem sempre pensei profundamente na seguinte questão, como é possível ser feliz? Então me ocorreu que, embora eu fosse um estudante de filosofia, talvez não fosse feliz. Jovem, entendo. Então seu primeiro encontro com a psicologia adleriana começou com uma sensação de incongruência. Filósofo, exato. Jovem, por favor, responda, com o tempo você acabou se tornando feliz. Filósofo, claro. Jovem, como pode ter tanta certeza? Filósofo, para um ser humano, a maior infelicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade. A sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor. Jovem, você se refere ao conceito de contribuição para os outros, que já mencionou antes. Filósofo, sim. E este é um ponto importante, quando falamos de contribuição para os outros, não importa se a contribuição não é visível. Jovem, como assim? Filósofo, não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Esta é uma tarefa que cabe a outra pessoa, e você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que, quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa ser visível. Tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que somos úteis a alguém. Em outras palavras, precisamos ter a sensação de que contribuímos. Jovem, espere aí. Se isso é verdade, então o que você chama de felicidade é... Filósofo, entendeu agora? Resumindo, felicidade é a sensação de contribuição. Esta é a definição de felicidade. Jovem, mas isso... Filósofo, há algo de errado. Jovem, não existe a menor chance de eu aceitar uma definição simplista dessas. Olhe, não esqueci o que você me disse antes, embora no nível das ações você possa não ser útil a ninguém, no nível do ser toda pessoa é útil. Se isso for verdade, de acordo com sua lógica todos os seres humanos são felizes. Filósofo, todos os seres humanos podem ser felizes. Mas entenda, isso não significa que todos os seres humanos são felizes. No nível das ações ou no nível do ser, a pessoa precisa se sentir útil a alguém. Ou seja, precisa ter a sensação de contribuição. Então, jovem, então você está dizendo que não sou feliz porque não tenho a sensação de contribuição. Filósofo, correto? Jovem, e como obter a sensação de contribuição? Trabalhando. Fazendo atividades de voluntariado. Filósofo, estávamos falando sobre o desejo de reconhecimento. Em resposta à minha afirmação de que não se deve buscar reconhecimento, você disse que o desejo de reconhecimento é universal. Jovem, sim, disse. Mas, honestamente, ainda estou em dúvida quanto a este ponto. Filósofo, tenho certeza de que agora você sabe por que as pessoas buscam o reconhecimento. Elas querem gostar de si mesmas, querem sentir que têm valor. Para isso, buscam ter a sensação de contribuição que as informe de que são úteis a alguém. E procuram obter o reconhecimento dos outros como um meio fácil de ter essa sensação. Jovem, você está dizendo que o desejo de reconhecimento é um meio de alcançar a sensação de contribuição. Filósofo, e não é? Jovem, de jeito nenhum. Isso contradiz tudo o que você vem dizendo até agora. Porque obter reconhecimento é um meio de ter a sensação de contribuição, certo? E aí você diz, felicidade é a sensação de contribuição. Neste caso, realizar o desejo de reconhecimento está diretamente ligado à felicidade, não está. Até que enfim você admitiu a necessidade do desejo de reconhecimento. Filósofo, você está esquecendo uma questão importante, se o indivíduo obtém a sensação de contribuição ao receber o reconhecimento dos outros, a longo prazo ele não terá opção se não viver de acordo com os desejos de outras pessoas. Não há liberdade em uma sensação de contribuição proveniente do desejo de reconhecimento. Somos seres que escolhem a liberdade enquanto aspiram à felicidade. Jovem, então a felicidade só é possível quando se tem liberdade. Filósofo, sim. A liberdade como instituição varia de acordo com o país, a época ou a cultura. Mas a liberdade nos relacionamentos interpessoais é universal. Jovem, não existe a menor chance de você aceitar o desejo de reconhecimento. Filósofo, se um indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, deixa de buscar o reconhecimento alheio, pois já terá a consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade. Também não conseguiu se envolver na autoaceitação, não tem confiança nos outros nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição. Jovem, isso significa que, se você tem a sensação de comunidade, o desejo de reconhecimento desaparece. Filósofo, sim, desaparece. Você não precisa do reconhecimento dos outros. Os argumentos do filósofo podiam ser sintetizados da seguinte forma, as pessoas só conseguem ter consciência real de seu valor quando são capazes de se sentir úteis a alguém. Entretanto, não importa se a contribuição é visível. Basta que o indivíduo tenha a sensação subjetiva de ser útil, ou seja, a sensação de contribuição. E aí o filósofo chega à seguinte conclusão, felicidade é a sensação de contribuição. Com certeza, parecia haver alguma verdade nisso. Mas será que a felicidade se resume a isso? Não se for a felicidade que eu estou buscando. Dois caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais jovem, você ainda não respondeu à minha pergunta. Talvez eu realmente possa aprender a gostar de mim mesmo através da contribuição para os outros. Talvez sinta que tenho valor, que não sou um ser inútil. Mas é só disso que eu preciso para ser feliz. Acho que, se eu não obtiver o tipo de realização grandiosa pelo qual serei lembrado pelas gerações futuras, se não conseguir me mostrar como um eu que não sou ninguém mais senão eu, nunca acharei a verdadeira felicidade. Você está tentando enquadrar tudo nos relacionamentos interpessoais, mas não diz nada sobre a felicidade da autorealização. Quer saber? Você está tentando me enrolar. Filósofo, não entendi exatamente o que você chama de felicidade da autorealização. A que se refere? Jovem, cada pessoa tem a sua. Existem pessoas que almejam o sucesso na sociedade e as que têm objetivos mais pessoais, um pesquisador tentando desenvolver um remédio milagroso, por exemplo, ou uma artista que busca criar um conjunto de obras gratificante. Filósofo, e para você? O que é a felicidade da autorealização? Jovem, ainda não sei o que estou buscando ou o que vou querer fazer no futuro, mas sei que preciso fazer alguma coisa. Não existe a menor chance de eu passar o resto da vida trabalhando em uma biblioteca universitária. Quando eu achar um sonho ao qual possa dedicar a vida e alcançar a autorealização, vou sentir a verdadeira felicidade. Meu pai vivia atolado no trabalho desde a manhã até a noite e não faço ideia se aquilo foi felicidade para ele ou não. Aos meus olhos, pelo menos, ele sempre parecia ocupado e nunca feliz. Não é o tipo de vida que eu queira levar. Filósofo, certo? Se você refletir sobre este ponto usando crianças com comportamentos problemáticos como exemplo, ficará mais fácil entender. Jovem, comportamentos problemáticos. Filósofo, isso. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, temos o desejo universal conhecido como busca da superioridade. Você se lembra de quando conversamos sobre isso? Jovem, lembro. Resumindo, é um termo que indica esperança de melhorar e busca de um estado ideal. Filósofo, existem muitas crianças que, nos estágios iniciais, tentam ser especialmente boas, obedecem aos pais, comportam-se de forma socialmente aceitável e se dedicam aos estudos e aos esportes, além de se destacarem nas atividades extracurriculares. Com isso, tentam obter o reconhecimento dos pais. Mas, quando isso não funciona não vão bem nos estudos ou nos esportes, por exemplo, elas mudam da água para o vinho e tentam ser especialmente más. Jovem, por que fazem isso? Filósofo, se estão tentando ser especialmente boas ou más, o objetivo é o mesmo, chamar a atenção das outras pessoas, sair da condição de alguém normal e se tornar um ser especial. Esse é o único objetivo. Jovem, certo, continue. Filósofo, de qualquer modo, seja nos estudos ou nos esportes, é preciso fazer um esforço constante para produzir resultados expressivos. Mas as crianças que tentam ser especialmente más, ou seja, que se envolvem em comportamentos problemáticos estão tentando atrair a atenção das outras pessoas, por isso evitam atividades saudáveis. Na psicologia adleriana, isso é chamado de busca da superioridade fácil. Pense, por exemplo, na criança problemática que atrapalha as aulas atirando borrachas nos outros ou falando em voz alta. Ela tem certeza de que vai ganhar a atenção dos amigos e professores. Mesmo sendo algo limitado àquele espaço, ela provavelmente conseguirá se tornar um ser especial. Mas isso é uma busca da superioridade fácil e uma atitude doente. Jovem, então o jovem que comete ações de líquenas também está em busca da superioridade fácil. Filósofo, está. Todos os tipos de comportamentos problemáticos como se recusar a ir à escola, cortar os pulsos, beber, fumar, etc. São meios de buscar a superioridade fácil. E aquele seu amigo confinado, que você mencionou lá no começo, também está nessa busca. Quando um jovem apresenta comportamentos problemáticos, ele é repreendido pelos pais e por outros adultos. A questão é que, mais do que qualquer outra coisa, a repreensão pressiona o jovem. Mesmo que seja na forma da repreensão, o jovem quer a atenção dos pais, quer ser especial, e a forma da atenção não importa. Assim, em certo sentido, é natural que ele não pare de se envolver em comportamentos problemáticos, por mais dura que seja a repreensão. Jovem, é por causa da repreensão que ele mantém o comportamento problemático. Filósofo, exato. Por que, ao repreender, os pais e outros adultos estão dando atenção a ele? Jovem, mas antes você falou que o objetivo do comportamento problemático é se vingar dos pais, certo? Existe alguma relação? Filósofo, sim. Não é difícil ver a conexão entre a vingança e a busca da superioridade fácil. Para tentar ser especial, você dá trabalho a outra pessoa. A coragem de ser normal jovem, mas como? Seria impossível que todos os seres humanos fossem especialmente bons, ou algo parecido, não acha? Aconteça o que acontecer, as pessoas têm seus pontos fracos e fortes, e sempre vai haver diferenças entre elas. Só existe um punhado de gênios no mundo, e nem todas as pessoas têm vocação para ser estudantes de destaque. Assim, para todos os perdedores, não resta alternativa se não serem especialmente maus. Filósofo, sim, é o paradoxo socrático de que ninguém deseja o mal, porque, para jovens com comportamento problemático, até violência e roubo são ações do bem. Jovem, mas que horror! Essa é uma linha de raciocínio sem escapatória. Filósofo, o que a psicologia adleriana enfatiza neste ponto são as palavras a coragem de ser normal. Jovem, a coragem de ser normal. Filósofo, porque é preciso ser especial. Provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal. E é por isso que, quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mal o exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que, na verdade, não somos todos normais? É preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica. Jovem, então você está dizendo que eu deveria ser normal. Filósofo, a autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você conseguir ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica. Jovem, mas Filósofo, você provavelmente está rejeitando a normalidade porque igual a ser normal a ser incapaz. Ser normal não é ser incapaz. Ninguém precisa ostentar a própria superioridade. Jovem, tudo bem, eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial. Mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal. Se eu passo por este mundo de forma totalmente trivial, se vivo uma vida inútil, sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência, devo me satisfazer com meu destino porque esse é o tipo de ser humano que sou. Você só pode estar de brincadeira. Eu abandonaria essa vida em um segundo. Filósofo, você quer ser especial de qualquer jeito. Jovem, não? Aceitar o que você chama de normal me obrigaria a afirmar meu eu ocioso. Seria como dizer eu sou capaz só disso mesmo, e tudo bem. Mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso. Você pensa que Napoleão, Alexandre Magno, Einstein ou Martin Luther King aceitaram o normal. E que tal Sócrates e Platão? Sem chance? Provavelmente, todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou objetivo. Com a sua linha de raciocínio, nunca veríamos outro Napoleão. Você está tentando livrar o mundo dos gênios. Filósofo, então o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida. Jovem, é óbvio? A coragem de ser normal, que palavras terríveis. Será que a de ler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher esse caminho? A viver como um qualquer, entre a massa de pessoas comuns, sem rosto. É claro que eu não sou nenhum gênio. Talvez normal seja o único adjetivo para me descrever. Talvez eu precise aceitar meu eu medíocre e me contentar em viver uma existência banal. Mas vou resistir. Aconteça o que acontecer, vou me opor a esse homem até o fim. Parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão. O coração do jovem estava batendo rápido e, apesar do frio, seus punhos cerados brilhavam de suor. A vida é uma série de momentos filósofo, tudo bem. Quando você fala de ideais elevados, imagino que tenha em mente a imagem de um alpinista tentando chegar ao come. Jovem, isso. As pessoas, inclusive eu, querem chegar ao topo da montanha. Filósofo, mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo, as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito. Ou seja, sua vida real começaria com a expedição na encosta e a distância percorrida até o come seria uma vida hesitante vivida por um eu hesitante. Jovem, acho que é possível enxergar assim. Atualmente, sem dúvida, sou uma pessoa em trânsito. Filósofo, agora, supondo que você não tenha chegado ao topo, o que isso significaria para a sua vida? Com os acidentes, as doenças e coisas desse tipo, nem todos chegam ao come. Além do mais, o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso. Assim, nossa vida seria interrompida em trânsito, no momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante. Que tipo de vida seria esse? Jovem, bem, nesse caso a pessoa recebe aquilo que merece, se eu não tive capacidade, força física, sorte ou habilidade para escalar a montanha, paciência. Essa é uma realidade que estou preparado para aceitar. Filósofo, a psicologia adleriana tem um ponto de vista diferente. As pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha estão tratando a própria existência como uma linha. É como se Existe-se uma linha que nascesse no instante em que viemos ao mundo e fizesse todo tipo de curvas até alcançar o topo. Então finalmente chega ao seu término, que é a morte. Essa concepção, que trata a vida como uma espécie de história, é uma ideia vinculada à etiologia freudiana, à atribuição de causas, uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito. Jovem, então, qual é a sua imagem da vida? Filósofo, não trate a vida como uma linha. Pense nela como uma série de pontos. Se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz, descobre que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos. A existência aparentemente linear é, na verdade, uma série de pontos. Em outras palavras, a vida é uma série de momentos. Jovem, uma série de momentos. Filósofo, sim. É uma série de momentos chamados agora. Só podemos viver no aqui e agora. Nossa vida existe apenas em momentos. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional, fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa, ter um lar estável é ter uma vida feliz. Mas a vida não é uma linha. Jovem, então não há necessidade de planejar a vida ou a carreira. Filósofo, se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la. Mas nossa vida é apenas uma série de pontos. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário. Ela é simplesmente impossível. Jovem, ah, que bobagem! Jovem, seu argumento não só nega os planos de vida, mas os próprios esforços de quem quer se planejar. Pense, por exemplo, na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que, após anos de treinamento rigoroso, enfim alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa. Ou pense em outra vida, em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado. Nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e planos. Filósofo, então, em outras palavras, eles perseveraram em seus caminhos como alpinistas querendo chegar ao topo da montanha. Jovem, claro. Filósofo, mas será que é isso mesmo, será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e agora ou seja, em vez de viverem uma vida em trânsito, estão sempre vivendo o momento? Por exemplo, será que a pessoa que sonhava se tornar violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada compasso e cada nota? Jovem, eles alcançariam seus objetivos dessa maneira. Filósofo, pense da seguinte maneira, a vida é uma série de momentos, que você vive como se estivesse dançando agora, em torno de cada instante passageiro. É, quando você observa o que está ao seu redor, se dá conta, acho que tive sucesso até aqui. Entre os que dançaram ao som do violino, alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais. Entre os que dançaram a dança do Exame da Ordem dos Advogados, alguns se tornam advogados. Existem outros que dançaram a dança da literatura e se tornaram escritores. Claro que, às vezes, as pessoas vão parar em lugares totalmente diferentes, mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim em trânsito. Basta se sentir realizado no aqui e agora enquanto está dançando. Jovem, basta dançar no agora. Filósofo, sim. No caso da dança, a meta é a própria dança, e ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando. Claro que isso até pode acontecer. Quando você dança não permanece no mesmo lugar. Mas não existe um destino. Jovem, uma vida sem destino. Onde já se viu falar numa coisa dessas? Quem validaria uma vida tão instável, em que você vai para onde o vento sapra? Filósofo, esse tipo de vida que você menciona, que tenta alcançar um destino, pode ser denominado vida cinética, dinâmica. Já o tipo de vida dançante do qual estou falando pode ser denominado vida energética, estado ativo atual. Jovem, cinética. Energética, filósofo, vejamos a explicação de Aristóteles. O movimento comum denominado que n'existem um ponto de partida e um ponto de chegada. O movimento do ponto de partida ao ponto de chegada é ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível. Se você pode fazer uma viagem de trem expresso, não tem por que pegar o parador. Jovem, em outras palavras, se seu destino é virar advogado, o melhor é chegar lá com o máximo de rapidez e eficiência. Filósofo, sim, e, na medida em que a meta ainda não foi alcançada, a estrada para esse destino está incompleta. Esta é a vida cinética. Jovem, por que é incompleta? Filósofo, isso mesmo. Energia, por outro lado, é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou. Jovem, o que está se formando agora é o que se formou. Como assim? Filósofo, também podemos imaginar energia como um movimento em que o próprio processo é tratado como o resultado. A dança é dessa forma, assim como uma viagem. Jovem, estou ficando confuso. O que a viagem tem a ver com isso? Filósofo, que tipo de objetivo existe em uma viagem? Vamos supor que você viaje para o Egito. Você tentaria chegar à grande pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível, depois voltar direto para casa pela rota mais curta. Isso não seria uma viagem. Você deveria estar viajando desde o instante em que sai de casa, e os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem. Claro que certas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide, mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem. Assim é a vida energética. Jovem, acho que não estou entendendo. Você não estava refutando o tipo de sistema de valores que valoriza a chegada ao topo da montanha. O que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo? Filósofo, se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo, seria um ato cinético. Levando-o ao extremo, você poderia perfeitamente chegar ao topo de helicóptero, permanecer lá por cinco minutos e depois voltar de helicóptero. Claro que, se você não chegasse ao topo, a expedição teria sido um fracasso. Mas, se o objetivo é o alpinismo em si, e não apenas chegar ao topo, diríamos que é um ato energético. Neste caso, não importa se você chega ou não ao topo da montanha. Jovem, esse tipo de argumento é ridículo. Você caiu numa enorme contradição. Vou expor as falhas desse seu sistema absurdo de uma vez por todas, e você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro. Filósofo, sinta-se à vontade. Lance uma luz no aqui e agora, jovem, quando refutou a etiologia, você rejeitou o foco no passado. Disse que o passado não existe e não significa nada. Dou o braço a torcer com relação a esse ponto. É verdade que não se pode mudar o passado. Se existe algo que pode ser mudado, é o futuro. Mas, quando defende esse estilo de vida energético, você está refutando o planejamento. Ou seja, está rejeitando até a mudança do futuro por vontade própria. Então você rejeita olhar para o passado, mas também para o futuro. É como se pedisse que eu ande de olhos vendados por um caminho sem rumo. Filósofo, você não consegue ver nem atrás nem à frente. Jovem, isso, não consigo ver. Filósofo, mas isso é natural, não acha? Qual é o problema? Jovem, como assim? Do que você está falando? Filósofo, imagine que você está num palco de teatro. Se as luzes estiverem acessas, você conseguirá enxergar até o fundo da plateia, mas, se estiver sob um refletor brilhante, não verá nem a primeira fila. Nossa vida é exatamente assim. Quando lançamos uma luz fraca sobre nossa vida inteira, conseguimos ver o passado e o futuro. Ou, pelo menos, imaginamos que conseguimos. Mas, quando apontamos um refletor potente no aqui e agora, não conseguimos enxergar o passado nem o futuro. Jovem, um refletor potente. Filósofo, sim. Devemos viver mais intensamente apenas o aqui e agora. O fato de pensar que vê o passado ou prevê o futuro prova que, em vez de viver intensamente o aqui e agora, você está vivendo em um crepúsculo obscuro. A vida é uma série de momentos, e nem o passado nem o futuro existem. Quando tenta focar o passado e o futuro, na verdade você está tentando encontrar uma saída. O que aconteceu no passado não tem nada a ver com o seu aqui e agora, e o que o futuro pode reservar não é assunto para o momento. Se você está vivendo intensamente o aqui e agora, não vai se preocupar com essas coisas, jovem, mas... Filósofo, quando você adota o ponto de vista da etiologia freudiana, passa a ver a vida como uma grande história baseada em causas e efeitos. Tudo se resume aonde e quando nasci, como foi minha infância, onde estudei e em qual empresa consegui emprego. Esses fatores decidem quem eu sou agora e quem me tornarei. Claro que comparar nossa vida com uma história provavelmente é uma tarefa divertida. O problema é que você olha para a frente e vê a escuridão que paira sobre o final da história. Além disso, você vai tentar viver uma vida alinhada com a história, dizendo, minha vida é assim, então não tenho opção se não viver desta maneira, e não é por minha causa. Isso acontece por causa do meu passado, do ambiente, etc. Mas, nesse caso, reviver o passado não passa de uma saída, de uma mentira da vida. Entretanto, a vida é uma série de pontos, uma série de momentos. Se você entender isso, não vai mais precisar de uma história. Jovem, olhando por esse lado, o estilo de vida que Adler defende também é um tipo de história. Filósofo, estilo de vida envolve o aqui e agora e pode ser mudado por vontade própria. A vida do passado só parece uma linha reta porque você sempre toma a decisão de não mudar. A vida à sua frente é uma página em branco, sem uma trilha demarcada para você seguir. Não existe história aqui. Jovem, mas isso é viver o momento. Ou, pior, um hedonismo perverso. Filósofo, não? Quando você aponta um refletor para o aqui e agora, na verdade está fazendo tudo o que é possível agora, de forma intensa e consciente. A maior mentira da vida jovem, viver de forma intensa e consciente. Filósofo, vamos supor que um estudante queira entrar para a faculdade, mas nem tente estudar. Com essa atitude, ele não está vivendo intensamente o aqui e agora. Claro que o vestibular pode estar distante, talvez ele não saiba direito o que precisa estudar e quanto se dedicar, por isso sinta dificuldade. Porém, basta ir aos poucos, a cada dia ele pode decorar algumas fórmulas matemáticas e memorizar alguns nomes. Resumindo, ele pode dançar a dança. Com isso, tem a sensação que o faz pensar, foi isso que eu fiz hoje, para isso serviu o dia de hoje. É óbvio que o dia de hoje não é para um exame vestibular no futuro distante. E o mesmo valeria para seu pai, provavelmente ele estava dançando a dança de seu trabalho diário. Vivia intensamente o aqui e agora, sem um objetivo grandioso ou a necessidade de alcançar o objetivo. É, se isso é verdade, parece que seu pai teve uma vida feliz. Jovem, você quer que eu apoie esse estilo de vida? Que eu aceite a vida do meu pai, sempre sobrecarregada pelo trabalho? Filósofo, você não precisa apoiar, mas, em vez de ver a vida dele como uma linha que ele seguiu até alcançar determinado ponto, preste atenção em como ele a viveu, reflita sobre os momentos da vida dele. Jovem, os momentos Filósofo, e o mesmo se pode dizer sobre sua vida. Você determina objetivos para o futuro distante e considera o agora seu período preparatório. Você pensa, eu quero muito fazer isso e vou fazer quando chegar o momento. Este é um estilo de vida que é dia a vida. Enquanto adiamos a vida, nunca conseguimos chegar a lugar. Algum, simplesmente passamos dia após dia numa monotonia sem graça, porque pensamos no aqui e agora como um simples período preparatório, em que é preciso ter paciência. Mas se você está estudando no presente para um vestibular num futuro distante, por exemplo, essa é a coisa real. Jovem, tudo bem, aceito. E com certeza aceito viver intensamente o aqui e agora, sem forjar uma linha. Mas não tenho sonhos ou objetivos. Não sei que dança devo dançar. Meu aqui e agora não passa de momentos inúteis. Filósofo, a falta de objetivos não chega a ser um problema. Viver intensamente o aqui e agora já é uma dança. Não se deve levar tudo tão a sério. Por favor, não confunda ser intenso com ser sério demais. Jovem, ser intenso, mas não sério demais. Filósofo, isso mesmo. A vida é sempre simples, não exige excesso de seriedade. Se alguém vive cada momento intensamente, não precisa ser sério demais. E tem outra coisa, quando você adota um ponto de vista energético, a vida é sempre completa. Jovem, como assim? Filósofo, se a sua vida, ou a minha, terminasse aqui e agora, ninguém poderia dizer que tivemos vidas infelizes. A vida que acaba aos 20 anos e a que acaba aos 90 são ambas completas e felizes. Jovem, então, se eu vivo intensamente o aqui e agora, esses momentos serão sempre completos. Filósofo, exato. Eu usei a expressão mentira da vida várias vezes nas nossas conversas. Quero finalizar falando sobre a maior de todas as mentiras da vida. Jovem, fale. Filósofo, a maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e agora. É olhar para o passado e o futuro, lançar uma luz fraca sobre toda a sua vida e acreditar que conseguiu enxergar alguma coisa. Até aqui, você se afastou do aqui e agora e lançou uma luz ou inventou passados e futuros. Você contou uma grande mentira para a sua vida, para esses momentos insubstituíveis. Jovem, entendi. Filósofo, então deixe de lado a mentira da vida e apantei um refletor forte no aqui e agora, sem medo. Você consegue? Jovem, consigo. Você acha que eu tenho a coragem de viver esses momentos intensamente, sem recorrer à mentira da vida? Filósofo, como nem o passado nem o futuro existem, vamos conversar sobre o agora. O que decide tudo não é o ontem nem o amanhã. É o aqui e agora. Dê sentido a uma vida aparentemente sem sentido. Jovem, o que você está dizendo? Filósofo, acho que esta discussão chegou ao momento-chave. A oportunidade foi apresentada. Cabe a você aceitar ou não? Jovem, talvez a psicologia adleriana e sua filosofia estejam me mudando de verdade. Talvez eu esteja tentando abandonar minha resolução de não mudar e escolhendo uma forma de vida nova, um estilo de vida novo. Mas há uma última coisa que eu gostaria de perguntar. Filósofo, o que seria? Jovem, quando alguém considera a vida uma série de momentos e acredita que só existe o aqui e agora, que sentido ela tem? Para que eu nasci? Para que estou suportando esta vida de provações até dar meu último suspiro? Não consigo compreender o motivo disso tudo. Filósofo, qual o sentido da vida? Para que as pessoas estão vivendo? Quando alguém fazia essas perguntas a Adler, ele respondia, a vida em geral não tem sentido. Jovem, a vida não tem sentido. Filósofo, o mundo é constantemente abalado por todo tipo de tragédias, e vivemos com os estragos da guerra e os desastres naturais à nossa volta. Quando somos confrontados com o fato de que crianças morrem no caos da guerra, não há como falar em um sentido da vida. Em outras palavras, não faz sentido usar generalizações para falar sobre a vida. Mas quando somos confrontados com essas tragédias incompreensíveis e não agimos, é como se as apoiássemos. Quaisquer que sejam as circunstâncias, de alguma forma precisamos agir, precisamos resistir à inclinação de Kant. Jovem, isso. Filósofo, vamos supor que eu vivenciei um desastre natural e minha reação seja olhar para o passado de forma etiológica e dizer, o que pode ter causado o desastre? Que significado tem essa atitude? A adversidade deve ser uma oportunidade de olhar em frente e pensar, o que posso fazer daqui para a frente? Jovem, concordo plenamente. Filósofo, depois de afirmar que a vida em geral não tem sentido, a de ler continua, qualquer que seja o sentido da vida, deve ser atribuído pelo indivíduo. Jovem, atribuído pelo indivíduo. O que isso significa? Filósofo, durante a guerra, meu avô foi atingido por uma bomba incendiária e teve o rosto gravemente queimado. Sob todos os aspectos, foi um acontecimento horrendo e desumano. Com certeza, seria possível que ele adotasse um estilo de vida com a perspectiva de que o mundo é um lugar horrível ou as pessoas são minhas inimigas. Mas, sempre que meu avô pegava o trem para ir ao hospital, outros passageiros ofereciam o lugar a ele. Eu soube disso pela minha mãe, por isso não sei como ele se sentia. Mas vou lhe dizer em que acredito, acho que meu avô escolheu um estilo de vida com a perspectiva de que as pessoas são minhas companheiras, e o mundo é um lugar maravilhoso. É exatamente sobre isso que Adler fala quando diz que o sentido da vida precisa ser atribuído pelo indivíduo. Dessa forma, a vida em geral não tem sentido algum, mas você pode atribuir sentido a ela. E só você pode atribuir sentido à sua vida. Jovem, então me diga, como posso dar algum sentido a uma vida sem sentido? Ainda não tenho autoconfiança suficiente para isso. Filósofo, você está perdido na sua vida. E por quê? Você está perdido porque tenta escolher a liberdade, ou seja, um caminho no qual não tenha medo de ser detestado e não leve uma vida determinada pelos outros. Um caminho só seu. Jovem, isso. Eu quero escolher a felicidade e a liberdade. Filósofo, quando se tenta escolher a liberdade, é natural ficar perdido. Nesse ponto crítico, a psicologia adleriana oferece uma estrela-guia que funciona como uma bússola que aponta para uma vida de liberdade. Jovem, uma estrela-guia. Filósofo, como um viajante que depende da estrela polar, nossa vida precisa de uma estrela-guia. É o que defende a psicologia adleriana. Trata-se de um ideal amplo que diz, enquanto não perdermos essa bússola de vista e continuarmos avançando nesta direção, existirá felicidade. Jovem, onde está essa estrela? Filósofo, é a contribuição para os outros. Jovem, hein? Contribuição para os outros. Filósofo, não importa o momento que você esteja vivendo, ou se certas pessoas o detestam, enquanto não perder de vista a estrela-guia que mostra que você contribui para os outros, você não ficará perdido e poderá fazer o que quiser. Detestado ou não, você não se importa e vive livremente. Jovem, então, se eu me orientar pela estrela-guia da contribuição, sempre terei felicidade e companheiros ao meu lado. Filósofo, exato. Portanto, dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo como uma dança. Você não precisa competir com ninguém nem ter um destino. Se estiver dançando, chegará a algum lugar. Jovem, um lugar que ninguém mais conhece. Filósofo, essa é a natureza da vida energética. Se eu olhar para minha própria vida até agora, por mais que tente, nunca chegarei a uma explicação satisfatória do motivo que me faz estar aqui e agora. Embora o estudo da filosofia grega já tenha sido meu foco em um momento no passado, pouco depois comecei a estudar a psicologia adleriana junto com ela, e aqui estou hoje nesta conversa profunda com você, meu amigo insubstituível. Isso é o resultado de ter dançado os momentos. Essa é a única explicação possível. Quando você dança aqui e agora intensamente, o sentido de sua vida se torna claro. Jovem, se torna. Eu. Eu acredito em você. Filósofo, sim, por favor, acredite. Convivendo há muitos anos com o pensamento de Adler, percebi uma coisa. Jovem, o quê? Filósofo, o poder do indivíduo é grande, ou melhor, meu poder é incomensuravelmente grande. Jovem, o que você quer dizer? Filósofo, em outras palavras, se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais o mudará para mim. O mundo que apareceu para mim desde que aprendi a psicologia adleriana não é o mundo que eu conhecia antes. Jovem, se eu mudo, o mundo muda. Ninguém mais mudará o mundo para mim. Filósofo, isso lembra o choque que sente alguém que põe óculos pela primeira vez, após anos convivendo com a miopia. Contornos antes indistintos do mundo se tornam bem definidos, e até as cores são mais vivas. Além disso, todo o mundo visual se torna mais nítido, não só uma parte do campo visual. Imagino como você se sentirá quando tiver uma experiência semelhante. Jovem, ah, se eu soubesse... Como eu queria ter sabido disso dez, ou mesmo os cinco anos atrás? Se soubesse disso cinco anos atrás, antes de conseguir um emprego. Filósofo, a questão não é essa. Você diz que gostaria de ter sabido disso dez anos atrás, mas a verdade é que você está pensando assim porque o pensamento de Adler repercutiu em você agora. Ninguém sabe como você teria se sentindo dez anos atrás. Esta discussão é algo que você precisava ouvir agora. Jovem, sim, com certeza. Filósofo, vou citar Adler mais uma vez, a pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é este, você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Jovem, ainda não sei dizer se foi eu que mudei ou se foi o mundo que vejo desta posição privilegiada que mudou. Mas uma coisa eu posso dizer com convicção, o aqui e agora está brilhando intensamente. Brilha tanto que não consigo enxergar quase nada do amanhã. Filósofo, acho que você aceitou a oportunidade. Então, jovem amigo que caminha à frente, vamos caminhar juntos. Jovem, sim, vamos caminhar juntos. E obrigado por todo o seu tempo. Filósofo, eu que agradeço. Jovem, espero que não se importe se, em algum momento, eu voltar aqui para visitá-lo, mas como um amigo. E não vou tentar rebater seus argumentos. Filósofo, ah, finalmente você me mostrou o sorriso de uma pessoa jovem. Bem, já está tarde. É melhor você ir. Precisamos dormir. Amanhã vamos saudar a chegada de mais um dia. Vou pisar esta neve fresca e dar meu primeiro passo. O jovem respirou fundo, coçou a barba rala e, em tom decidido, murmurou, o mundo é simples e a vida também. Pois fácil às vezes, um livro que pegamos por acaso acaba mudando toda a nossa perspectiva de vida. Era o inverno de 1999, e eu era um jovem de vinte e poucos anos quando tive a sorte de deparar com uma dessas preciosidades numa livraria em Ikebukuro, Tóquio. Era a Dorshin Higakunimon, Introdução à Psicologia Adleriana, de Itirukissimi. Ali estava uma forma de pensamento profunda em todos os aspectos, mas transmitida numa linguagem simples, que parecia subverter nossos pensamentos convencionais pela raiz. Uma revolução copernicana que negava o trauma e convertia a etiologia em teleologia. Eu, que nunca havia me convencido de todo com os discursos freudianos e jungianos, fui profundamente afetado. Quem era aquele tal de Alfred Adler? Como eu nunca tinha ouvido falar dele. Comprei todos os livros possíveis dele ou sobre ele, fiquei totalmente absorvido e os li diversas vezes. Depois, um fato me impressionou, o que me interessava não era somente a psicologia adleriana, mas algo que havia emergido pelo filtro do filósofo, Itirukissimi, o que eu vinha buscando eram os estudos de Kissimi Adler. Fundamentada no pensamento de Sócrates, Platão e outros filósofos da Grécia Antiga, a psicologia adleriana que Kissimi nos transmite revela Adler como um pensador, um filósofo cuja obra foi bem além dos limites da psicologia clínica. Por exemplo, a afirmação a pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais é categoricamente hegeliana. Ao enfatizar a interpretação subjetiva em vez da verdade objetiva, ele reflete a visão de mundo de Nietzsche, e não faltam ideias lembrando a fenomenologia de Husserl e Heidegger. A psicologia adleriana, que mudaria radicalmente a visão de mundo daquele jovem confuso, se inspira nessas visões filosóficas para afirmar que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, as pessoas podem mudar e ser felizes agora, neste exato momento e o problema não é falta de habilidade, mas falta de coragem, quase ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da psicologia adleriana. Acabou-me ocorrendo que eu gostaria de escrever com Kissimi um livro que seria uma edição definitiva da psicologia adleriana, estudos de Kissimi Adler. Foi aí que comecei a contatar um editor após o outro, aguardando com impaciência uma oportunidade. Em março de 2010, finalmente consegui me encontrar com Kissimi, que mora em Kyoto. Na época, já fazia mais de dez anos que eu tinha descoberto o livro dele. Em certo momento, Kissimi me disse, o pensamento de Sócrates foi transmitido por Platão. Eu gostaria de ser um Platão para adler. Foi então que, sem titubear, respondi, então serei um Platão para você, Ezar, Kissimi. Assim foi concebido este livro. Um aspecto das ideias simples e universais de Adler é que às vezes ele parece estar afirmando o óbvio, enquanto outras tende a ser considerado um defensor de teorias idealistas, totalmente irrealizáveis. Assim, na esperança de dirimir quaisquer dúvidas do leitor, adotei o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Como se depreende da narrativa, não é fácil adotar as ideias de Adler. Certos pontos nos dão vontade de nos rebelar, algumas afirmações são difíceis de aceitar e determinadas propostas são complexas. Mas as ideias de Adler têm o poder de mudar completamente a vida de qualquer pessoa, como fizeram comigo há mais de uma década. Então é tudo uma questão de ter a coragem de dar um passo à frente. Para encerrar, quero expressar minha profunda gratidão a Ichiro Kissimi, que, embora eu fosse bem mais jovem, nunca me tratou como um discípulo, mas se encontrou comigo diretamente como um amigo, ao editor Yoshifumi Kakyoshi, pelo apoio constante e restrito em todos os passos do caminho, e, enfim, a todos os leitores deste livro, muito obrigado. Fumi Takikoga mais de meio século se passou desde a morte de Alfred Adler, e ainda não estamos à altura da novidade de suas ideias. Embora seja comparado a Freud e Jung, Adler é menos conhecido. Seus ensinamentos são considerados uma pedreira comunitária onde todos podem escavar. É, ainda que seu nome não costume ser mencionado, a influência de seus ensinamentos se espalhou por toda parte. Eu vinha estudando filosofia desde o fim da adolescência, e foi mais ou menos na época do nascimento do meu filho, quando eu tinha uns trinta e poucos anos, que deparei pela primeira vez com a psicologia adleriana. A teoria eudemônica, que investiga a questão o que é felicidade, é um dos temas centrais da filosofia ocidental. Eu havia passado anos e anos refletindo sobre essa questão quando assisti à palestra em que tomei conhecimento da psicologia adleriana. Ao ouvir o palestrante declarar aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, neste exato momento, senti uma repulsa, mas ao mesmo tempo me ocorreu que eu nunca havia pensado a fundo sobre como encontrar a felicidade. Assim, com a ideia de que achar a felicidade talvez fosse mais fácil do que eu havia imaginado, passei a me interessar pela psicologia adleriana. Desse modo, comecei a estudar a psicologia adleriana lado a lado com a filosofia. Logo percebi, porém, que não podia estudá-las separadamente, como dois campos distintos. Por exemplo, longe de ser algo que apareceu de uma hora para outra no tempo de Adler, a ideia da teleologia está presente na filosofia de Platão e Aristóteles. Ficou claro para mim que a psicologia adleriana era uma forma de pensamento que tinha o mesmo espírito que a filosofia grega. Também percebi que os diálogos de Sócrates com os jovens, que Platão registrou para a posteridade, poderiam ser considerados bem próximos da orientação psicológica praticada hoje em dia. Embora muitos considerem a filosofia algo difícil de entender, os diálogos de Platão não contêm nenhuma linguagem especializada. É estranho que a filosofia deva ser discutida com palavras entendidas apenas por especialistas, porque, em seu sentido original, filosofia não se refere à sabedoria em si, mas ao amor pela sabedoria, no qual o importante é o processo de aprender o que não se sabe para alcançar a sabedoria. O importante não é atingir a sabedoria no fim de tudo. Uma pessoa lendo os diálogos de Platão hoje pode se surpreender ao descobrir que o diálogo sobre a coragem, por exemplo, termina sem chegar a nenhuma conclusão. Os jovens envolvidos em diálogos com Sócrates nunca concordam com o que ele diz no começo, refutam totalmente suas afirmações. Este livro segue a tradição da filosofia desde Sócrates, por isso segue o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Após descobrir a existência da psicologia adleriana, que é outra filosofia, fiquei insatisfeito com o estilo de vida do pesquisador que apenas lê e interpreta os textos de seus predecessors, eu queria me envolver em diálogos, como Sócrates fazia, e comecei a dar orientação psicológica em clínicas de psiquiatria e em outros locais. Com isso, conheci muitos jovens. Todos queriam viver intensamente, mas muitos haviam sido aconselhados pelos mais velhos, com experiência de vida e saturados, a serem mais realistas, e estavam prestes a desistir de seus sonhos. Eram pessoas que, exatamente por serem puras, haviam tido experiências difíceis com relacionamentos interpessoais. Querer viver intensamente é importante, mas não basta. Adler nos informa de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Acontece que, se você não sabe desenvolver bons relacionamentos, pode acabar tentando satisfazer as expectativas alheias. É, mesmo tendo algo a dizer, a pessoa é incapaz de se comunicar por medo de ferir o outro, por isso acaba abandonando o que realmente quer fazer. Embora certas pessoas até sejam populares entre os conhecidos e não sejam detestadas por muitos, acabarão sendo incapazes de viver a própria vida. Para um jovem como o deste livro, que possui muitos problemas e já teve um duro despertar para a realidade, os pontos de vista apresentados pelo filósofo, de que o mundo é simples e de que todos podem ser felizes agora, neste exato momento, podem surpreender. Minha psicologia é para todos, afirma Adler, que, dispensando a linguagem especializada, como fez Platão, nos mostra passos específicos para melhorarmos nossos relacionamentos interpessoais. Se é difícil aceitar o pensamento de Adler, é por ser uma compilação de antíteses ao pensamento social comum, e porque, para entendê-lo, é preciso colocar suas ideias em prática no dia a dia. Embora suas palavras não sejam difíceis, podem dar a impressão de dificuldade. É como imaginar o calor escaldante do verão em pleno frio do inverno. Mas espero que o leitor consiga encontrar aqui chaves para solucionar seus problemas de relacionamento. No dia em que Fumita Kikoga, meu colaborador e coautor deste livro, visitou pela primeira vez meu gabinete, ele disse, Hoje, conseguimos aprender a filosofia de Sócrates, que até onde se sabe não deixou nenhum texto escrito, porque Platão registrou seus diálogos na forma escrita. Mas Platão não registrou simplesmente o que Sócrates disse, é graças à compreensão correta de Platão que os ensinamentos de Sócrates são transmitidos até hoje. Da mesma forma, é graças à excepcional capacidade de compreensão de Koga, que persistiu em realizar repetidos diálogos comigo ao longo de vários anos, que este livro foi publicado. Tanto Koga como eu fizemos frequentes visitas aos nossos professores da época da universidade, e o jovem descrito nestas páginas poderia ser qualquer um de nós. Porém, mais que qualquer um, ele é você, que escolheu este livro. Espero sinceramente que, embora você talvez continue com algumas dúvidas, através deste diálogo com um filósofo, eu consiga ajudá-lo a se manter determinado em todos os tipos de situações da vida. Ichiro Kisimi Ichiro Kisimi nasceu em 1956 na cidade de Kyoto, no Japão. É filósofo, especialista em Platão, e psicólogo da linha adleriana. Traduziu para o japonês diversos escritos de Alfred Adler e é autor de vários livros de psicologia e filosofia. Atualmente, é professor na Faculdade Mídia de Medicina Oriental e tem uma clínica particular, além de dar palestras e oferecer aconselhamento para jovens em clínicas psiquiátricas. Fumita Kikoga nasceu em 1973. Autor premiado, já escreveu vários livros de negócios e não-ficção. Descobriu a psicologia adleriana ainda jovem e foi profundamente influenciado pelas ideias que desafiavam a sabedoria convencional. Tchau. Tchau.